Posso ver suas compras? Pode. Quanta coisa você tá levando, é pra quê? Não, eu tô levando pouco. Agora, na minha casa eu tenho todas as peças que tem aqui, eu tenho pra minha filha. Eu levei pra minha filha. Tá brincando. É bom comprar aqui? É bom. Muito bom? Ótimo. Os preços são ótimos. Atendimento? Muito bom. Personalizado. Poxa, gostei. Eu gosto de comprar aqui, eu falo pra elas que eu acho o máximo comprar aqui. Tem gente que fala assim, ah, não é possível que seja tão maravilhoso. Não é maravilhoso? Muito. Aí eu vou provar pra você mais uma vez que é maravilhoso. Obrigada, viu? Olha, aqui, camisetinha, sabe quanto você paga? Uma como essa quanto, Mayumi? R$ 2,90. R$ 2,90. As calças felpadas? Moletom felpado infantil, R$ 2,90. R$ 2,90. Gente, calça de adulto, olha. Adulto, felpado, bolsozinho. Bolso atrás, cordinha na cintura, quanto? R$ 4,90. Muito bom, gente. As blusinhas? Blusinhas, jacarzinho, R$ 6,90, várias estampas. R$ 6,90? R$ 6,90. E essas, olha que linda. Turma da Mônica. Quanto, Mayumi? R$ 6,90. E as de adulto? Adulto, R$ 6,90. R$ 6,90. Olha, casaquinho, porque tá frio, seu filho precisa de casaquinho. Esse tem zíper, passa a cabeça com folga, tá? Tem o bordadinho em soft, sai a quanto? Soft, bebê, tá saindo R$ 7,90, várias cores, tá? E essas aqui, camisetas. Botãozinho, bolinha portuguesa. Quanto? R$ 7,90? R$ 7,90. R$ 7,90. Aqui, olha, camiseta Gola Polo, só que de manga longa. Quanto? R$ 8,90. Super bonita, hein, Mayumi? E o conjunto, gente? Olha que graça. Esse conjunto de moletom, felpado, infantil, até número 6, R$ 8,90. Não, não é possível. É isso mesmo? Não, esse é R$ 8,90. Esse é muito barato, assim como todas as outras peças, porque ela é louca. E acima de R$ 50,00 em duas vezes. O endereço daqui? Rua Coelho, Lisboa, 245, Tatuapé, pertinho da Praça Ivo Romero. O nosso telefone é 217-9374. Abre todos os dias. Sábado e domingo ela tá te esperando. Vem voando pra cá. É o máximo. Comprar aqui, você não ouviu? Vem!